O mundo precisa conhecer o Brasil by Brasil. Somos exemplo de sustentabilidade, com mais de 60% de nossa vegetação nativa conservados. Temos a maior biodiversidade do planeta, com mais de 100 mil espécies animais e 40 mil vegetais, 20% da vida da Terra. Nossa matriz energética é limpa e renovável e temos um código florestal que é modelo para o mundo. Conheça um novo Brasil, consciente e sustentável. Conheça o Brasil by Brasil. Conheça o Brasil.